Micro-ônibus carregado de bebida é apreendido no Residencial Paraíso. O produto era adulterado. Para saber mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o primeiro tenente, Flávio Alves Martins, que está ao vivo aqui conosco. Tenente, como que vocês chegaram a todo esse produto aí? Bom dia. Bom dia. Manuela, essa ocorrência teve início com a abordagem desse veículo que transportava alguns engradados de bebida alcoólica de procedência duvidosa. Foi questionado o motorista onde ele pegou essas bebidas. Ele informou que foi numa residência que funcionava como um depósito de uma empresa de eventos que pertence ao seu irmão, da qual ele é funcionário. Diante disso, as equipes deslocaram até o local dessa residência e quando entraram, eles constataram que era destinada à produção de bebidas alcoólicas de forma ilegal e bem como de adulteração também dessas bebidas. Ô, tenente, como que vocês chegaram a essa pessoa, a esse veículo que estava com todo esse produto? Foi uma denúncia anônima ou foi uma abordagem de rotina? Não, foi uma abordagem de rotina mesmo. A perspicácia dos policiais, né? Perceberam lá vários engradados dentro do veículo e a forma suspeita que o motorista dirigia. Ele deu uma freada abrupta e quando viu os policiais, então eles perceberam esse nervosismo. A polícia sempre percebe quando a pessoa tem alguma coisa de errado, né, tenente? É essa perspicácia, como o senhor disse. Eu digo sempre aqui que a polícia tem faro, não adianta. Sente cheiro de bandido, de coisa errada de longe. Agora, tenente, ao chegar lá ao local, alguém explicou, tentou explicar o que estava acontecendo ali? Porque claramente tinha ali todos os produtos que eram usados até para essa adulteração, né? Exato. O próprio abordado, ele não quis falar muita coisa. Já chegaram os advogados da empresa, mas também não conseguiram justificar muita coisa naquele momento. Porque era muito evidente, haviam várias garrafas de bebidas originais, algumas garrafas vazias e outras já preenchidas. E outras já pela metade que seriam completadas com álcool de procedência duvidosa que estava no local lá em dois barris. Meu Deus, imagina só, gente. Aí você que está nos acompanhando, às vezes chega no fim de semana, né? Nós já estamos aqui na quarta-feira. Vai lá naquela distribuidora de bebidas ou no supermercado que você é acostumado a frequentar e aí você compra uma bebida como essa. Depois passa mal, pensa, nossa, comi alguma coisa que fez mal, bebi demais. Ou é o tempo, é a virose. Não, é a bebida adulterada. Você não faz ideia do que está colocando dentro do organismo, gente. Pelo amor de Deus. Tenente, por isso a importância dos comerciantes sempre comprarem, adquirirem tudo e exigirem a nota fiscal, né? Porque às vezes aparece alguém vendendo aquele engradado de bebida mais barato, porque deve ser mais barato, mas é por causa disso, né? Exatamente. Tanto é que essas, eles falsificavam as bebidas, são bebidas nobres, né? A maioria lá, bebidas nobres, de alto valor e com esse álcool de procedência duvidosa e o lacre era grosseiro. Eles colocavam rolhas, tampas não condizentes com as tampas originais. Ah, ou seja, ficava bem evidente ali, tenente, algum comerciante, por exemplo, que comprasse aquilo ali para vender, ia perceber, estava trocada a tampa da garrafa, tudo? Exatamente. Só que o destino dessas bebidas, a maioria do destino dela, era para os eventos em que eles eram contratados. Ah, então é por isso. Quem na hora do evento tira a tampa nem vê o que é, né? Tira a tampa e ninguém percebe, é servido ali o drink, alguma coisa e a pessoa nem percebe. Olha só, gente, pelo amor de Deus, não dá para acreditar nisso. E as condições eram péssimas, as condições de higiene, condições insalubres, presença de fezes de rato, foi constatada pelos fiscais do Ministério da Agricultura, que estiveram no local, fizeram autuação, foi constatada essas alterações aí. Meu Deus do céu, como se não bastasse o que eles adulteravam e colocavam dentro da garrafa, né? Da embalagem que a pessoa bebia, ainda tinha ali, né? Esse contato com fezes de rato e tudo isso que estava ali exposto nesse local. Tenente, muito obrigada, parabéns, viu? Pelo trabalho de vocês, parabéns por essa atenção que vocês têm a tudo que acontece aqui na cidade. Obrigada, viu? Obrigado. Agora são 7 horas e 11 minutos.